Reavivados por sua palavra, o comentário que oferece a você uma síntese do capítulo de leitura da Bíblia para este dia. Apresentação, Pastor Valdeci Júnior. Olá, tudo bem contigo? Nós estamos vindo numa sequência de pensamento ao estudarmos o livro de Romanos e nessa altura do livro que estamos aqui, a gente pode perceber o apóstolo, autor da epístola aqui, tendo acabado de expor a justificação pela fé, independentemente das obras da lei, ele, Paulo, prossegue nos respondendo a uma pergunta que então pode naturalmente surgir. Então, meu querido amigo ouvinte, deixa eu fazer essa pergunta para você que é a seguinte. Pense bem aqui comigo. Se as obras não podem nos salvar, por que se preocupar com elas? Por que não continuar pecando? O capítulo 6 do livro de Romanos é a resposta de Paulo a essa importante pergunta. O apóstolo estava tratando do que comumente se entende por santificação, o processo pelo qual vencemos o pecado e refletimos cada vez mais o caráter de Cristo. A palavra santificação, que vem do termo grego ragiasmos, aparece apenas duas vezes no livro de Romanos, que são nos versos 19 e 22 do capítulo 6. Isso significa que Paulo não tinha nada a dizer o que comumente se entende por santificação? Não, de maneira nenhuma. Na Bíblia, santificar significa dedicar, geralmente, a Deus. Portanto, ser santificado é muitas vezes apresentado como um ato passado e concluído. Por exemplo, Paulo mencionou todos os que são santificados em Atos capítulo 20, verso 32. Os santificados, nessa definição, são os que foram dedicados a Deus. No entanto, esse uso bíblico de santificar, de maneira nenhuma, nega a importante doutrina da santificação, nem o fato de que a santificação seja obra de uma vida. A Bíblia endossa firmemente essa doutrina, mas geralmente usa outros termos para descrevê-la. Então, meu querido, nesse capítulo de hoje, você pode contemplar um outro aspecto da salvação pela fé, que são as promessas de vitória sobre o pecado na vida de alguém salvo por Jesus. E como isso é muito importante, eu peço que você realmente leia Romanos capítulo 6. Estamos combinados? Ok, então não se esqueça do verso 14 desse capítulo de hoje, que nos ensina que o pecado não nos dominará por estarmos debaixo da graça do nosso amado Salvador Jesus Cristo. Você ouviu, reavivados por sua palavra, com o pastor Valdeci Júnior.